O Coro Municipal de Boituva Antônio Brasil Routes O Coro Municipal de Boituva e pela Associação da Oficina de Artes do município O Coro apresenta um repertório diversificado, passeando pela música popular, com peças do cancioneiro popular brasileiro, peças estrangeiras e principalmente pela música erudita Foi vencedor regional do Mapa Cultural Paulista 2009-2010, apresentando-se no Memorial da América Latina Nesse mesmo evento participou da gravação do CD com os coros ganhadores do evento Desde então o coro já participou de festivais e eventos em diversas cidades paulistas e conta atualmente com 18 coralistas, percussionista e pianista acompanhante, além da regente A regente do Coro Municipal de Boituva, desde o ano 2017, Flávia Barros Nogueira iniciou seus estudos musicais aos 4 anos de idade no Conservatório Dramático e Musical Dom Carlos de Campos de Itatuí Como instrumentista, estudou piano, cravo e órgão A experiência com canto coral foi iniciada ainda nas aulas de Orfeão do Conservatório, seguindo para os estudos mais aprofundados de canto, fisiologia da voz e regência Foi regente de diversos corais, especialmente no Rio Grande do Sul, onde morou por 10 anos Estudou regência, canto lírico e popular com diversos professores como Pablo Trindade, Samuel Kerr, Correuter, entre outros É bacharel em musicoterapia, onde se dedica a pesquisa e prática dos efeitos da música e do fazer musical no cérebro humano Com artigos publicados em diversas revistas científicas Então com vocês agora O coral municipal de Boituva, Antônio Brasil Routes Isso gente, pode aplaudir que é legal Obrigado Obrigado Como não fui eu que fiz A certa ilusão Quando a vida mora se for Quando o Senhor me chegou Como se fosse um amor 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 Nas canas do povo Meu coração nunca entrou Minha paz, minha feira Como a alma do mar Trabalho de um amigo Gesto molhado, molhado, calor Que vai arde, queima e empurra Amor Que vai arde, carece de verdade Amor Que vai arde, queima e empurra Amor Que vai arde, carece de verdade Amor Com a folha do chão Com o caráter do povo Que o coração cantou E nós de oferir a luz Com o mal como o mar Canto abrigo Gosto o molhado, molhada, amor Que vai de ar que queima e encurada, amor Que vai de ar que parece de verdade, amor Que vai de ar que queima e encurada, amor Que vai de ar que parece de verdade Seja as que eu sou, amém, amém E tem o ar que eu fiz, como não fui eu que vi A hora certa a questão, corta-me de alma sem mão E tem o ar que eu fiz, como não fui eu que vi Como se fosse um amor, como a água e o fogo Como a óbvia no chão, como o caralho nas mãos Meu coração o cantou A hora certa a questão, corta-me de alma 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 Amém. 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 Muito bom, muito lindo. Amém. 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 Miriam Vaz, nossa pianista, por favor. Como nós não saímos no programa, por causa de... A gente acabou dando depois o nome e tal. Então, Miriam Vaz e o nosso percussionista José Augusto Ducati. Por favor, uma salva de palmas. Muito bom, parabéns mais uma vez. E agora o secretário, o William e a Flávia vão entregar o certificado de participação do primeiro festival de coro São Carlos ao coro municipal de Boituva, Antônio Brasil Holtz. Aí vai ter pose para foto. Enquanto isso, quero lembrar a todos vocês sobre a nossa hashtag, né? Hashtag festival de coro São Carlos, para vocês postarem e marcarem a hashtag. E também para vocês colocarem lá e virem a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Uma salva de palmas. Música 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 Música